O homem quer fazer um bom corte, uma boa barba, ligue a gente seu horário. Aqui eu trabalho masculino e feminino. Qual o seu estilo de bigode? Francês, capajeste e a sua barba? E o seu estilo de corte é que eu trabalho com todos. E antes e depois de corte e corte com barba. Aí são minhas redes sociais. Só trabalho por hora marcada.